Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei Permanecei no meu amor Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor Sem dúvida alguma acredito ser um dia muito importante Porque marca sim um princípio, uma história, agora dois Então se vocês vieram aqui diante deste altar É porque vocês se amam, eu acredito nisso E ainda mais porque amam a Deus Então, o amor de Deus É esse que vai fazer superar todos os obstáculos Todas as divisões, todas as situações complicadas Que poderão existir E aquele mesmo Deus de amor que vai estar com vocês Nos momentos mais alegres, mais felizes de vocês Mariana Receba essa aliança Em sinal do meu amor E da minha fidelidade Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Igor Receba essa aliança Em sinal do meu amor E da minha fidelidade Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém E da minha fidelidade Amém. Não deixem perder o encanto jamais um pelo outro. Não deixem perder esse encanto, porque encantados vocês saberão cuidar muito bem. E é isso que a gente espera e é isso que nós queremos rezar nesse dia de hoje por vocês também. Igor, pode beijar sua esposa. Uma salva de palmas. Obrigado. 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 Obrigado.